E agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspiu já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, José, e agora? Você marcha, José, José, para onde? Em sua mão traz uma foice, não alivia quem pela via das dúvidas foi, se antes fosse outra sua decisão, Razão demasiada, degrada a fé, achou que Deus tarda, e agora José? E agora José? E agora José? E agora José? Em sua mão traz uma foice, o tolo zomba, sob a sombra das dúvidas foi, se antes fosse outra sua direção, pretensão excessiva, nociva fé, achou que gastei saliva, e agora José? E agora José? E agora José? E agora José? Onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se disfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Virá, entretanto, como um dia, 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 Obrigado.